Boa noite, bem-vindos a mais um Conversas com Gente Grande e hoje temos connosco o fotógrafo João Filipe, é um fotógrafo que, como já podem ter visto pelo teaser, está bastante ligado a isso da fotografia do automobilismo, mais da velocidade. Vamos passar agora então pelas redes sociais, para quem quiser acompanhar um pouco mais perto do trabalho do João, podem ir no Instagram, João underscore Filipe underscore Photography e aqui vão acompanhar um pouco do dia a dia, trabalho em real time quase, pelo menos eu tenho acompanhado as últimas corridas e temos coisas no próprio dia ou passado alguns dias. Como todo bom fotógrafo também temos um site, João Filipe agora sim sem os underscores fotógrafosfotography.com e aqui vão encontrar galerias e as fotografias muito bem organizadas com uma boa dimensão e com uma imagem com boa qualidade. E agora sim vou apresentar-vos então o nosso convidado de hoje, temos connosco aqui o João. Olá João, tudo bem? Olá a todos, boa noite. Muito bem, boa noite. Em primeiro lugar, e a pergunta que eu faço sempre às pessoas quando vêm aqui ao Conversas é como é que a fotografia entra na tua vida. Apesar que depois quando formos para as imagens vamos ver que a coisa é mais fácil. Mas quando foi a primeira vez que pegaste assim numa câmera? Ui, peguei numa câmera, boa questão. Peguei numa câmera, não te consigo dizer exatamente, mas quando comecei a ganhar mais gostos pela fotografia não foi assim há tanto tempo, talvez 2014, 2015, tanto que eu só comecei a fotografar mais por volta de 2016 e apareceu o meu gosto pela fotografia, aliado já ao gosto que tinha pelo desporto motorizado. Se calhar, no teu caso, e acho que vamos começar pelas imagens porque nós temos aqui não só uma seleção de imagens do teu portfólio, mas vamos começar por algumas imagens mais cariz pessoal e nesta imagem que nós vemos, aqui ao pé de um caminhão de transporte de carros de corrida, não é? Esta imagem, aquela pessoa pequenina que está ali, és tu? Sou, sou eu, meu pai. Já deve ter uns bons anos. Eu acho que ia ser de 2003, 2004, se não sei. Não sei que idade tinha. Sei que devia estar entre o primeiro e quarto ano, provavelmente. Sim, provavelmente isso. É assim, se as contas não me falham, devia-se ter aqui um pouquinho menos, devia-se ter uns 5 anos de idade. Eu sei porque houve uma das vezes que o meu pai até me foi pôr à escola no caminhão, por isso é que eu sei que devia estar entre o primeiro e o quarto ano. Ok, mas 2003 é que uma coisa que as pessoas não sabem é a tua data de nascimento. É, 98. Então deve ser por volta de 2004, já não tinha certeza da data da futebol. É assim, eu não gosto de catalogar os fotógrafos por idade, porque eu acho que a fotografia... Deixa-me só aqui... A fotografia não tem a ver com a idade da pessoa, nem com os anos que tem de experiência. Acho que qualquer pessoa pode, em qualquer altura, entrar na fotografia. Agora, o que é certo é que nesta área em questão em que tu trabalhas é uma área muito complexa em termos de autorizações, em termos de entrar e é um circuito bastante fechada. E é por isso só que eu queria dar esta ressalva da idade. Mas mais para frente vamos falar um pouco sobre isso. Como é que entra o desporto, mais do que a fotografia, o que entrou na tua vida mais cedo foram as corridas, não é? Como é que isto entra na tua vida? Epá, lá está. Eu vejo um bocado de família. O meu pai trabalhava num padóco, um mecânico de corridas. Portanto, eu desde pequenino estava habituado a ir para o padóco ao fim de semana, se for de preciso. Pronto, e daí foi só ganhar o gosto. Portanto, o meu irmão também tem o gosto pelos carros. Portanto, tornou-se aqui um bocado uma família que está tudo muito ligada aos carros. Ok. Aqui temos outra imagem, não é? Esse carro, isto tu sabes o contexto de... Quem és tu aqui? És o da bicicleta? Eu sou o da bicicleta, ao lado tenho o meu irmão, a minha irmã, do outro lado são o filho e filha do padrinho da minha irmã, que são os donos do carro branco, que atualmente o carro até está em nossa posse. O vermelho era de uns amigos deles e isto foi num rally. Pronto, nós íamos normalmente todos juntos em família. Portanto, o que é interessante mostrar aqui um pouco nessas fotografias é que as corridas correm-te nas veias e que se calhar tu fosse ter a fotografia graças a esta paixão e não ao contrário, não é? Não vens a paixão da fotografia e que de repente encontras aquilo que queres fotografar. Não, não. Vem mesmo dos carros. Eu, desde que estivesse num padol, acho que ia sempre gostar do meu trabalho. E a fotografia veio depois por um bocado por acréscimo. Foi a minha forma de estar num local, estar num meio das corridas. Muito bem. Vamos aqui avançar então um pouco. Acho que já deu para perceber. Este é o seu e o teu irmão, não é? Aliás, é engraçado porque uma pessoa que trabalha comigo no estúdio conhece muito bem o teu irmão e essa pessoa também é um pouco maluca por carro. Portanto, já percebi que isto corre um pouco nas veias. Aliás, somos vizinhos aqui bastante perto. Mas vamos então entrar na tua carreira na fotografia. Tu não começas por fotografar carros, não é? Tu começas por outra vertente. Até comecei um bocado nas motas. E como é que surge isto na tua vida? Porque nós estamos a falar que tu, nesta altura, tens 16 a 17 anos. Portanto, isto para ti era um hobby. Era uma forma de poder ir para as corridas. Como é que começas a entrar... Isto não sei... Acho que é o autódromo gestoril, não é? Este é o patrimão. Como é que tu começas a entrar nesse circuito das corridas? Eu estabeleci um contato com uma pessoa, com uma agência... Tem uma agência em Portugal que faziam estas corridas. Fiz o Campeonato Nacional de Motociclismo quando tinha 16 a 17 anos, como fotógrafo. Fiz ainda um ano inteiro, mais ou menos. Que é uma das fotos que vocês estão a ver aí. E pronto, foi assim como se passou. Foi tudo muito rápido, sinceramente. Portanto, voltando agora atrás e pensando como tudo decorreu, até se calhar faltam-me alguns por nós, porque foi tudo muito rápido, sinceramente. Portanto, isto estamos a falar do ano de 2016, não é? 16, não estou a ir, 16, sim. Ok. E pouco depois de fazer estas corridas motas, tu já começas então a fotografar os carros. Que era esse, sim, o teu grande objetivo, não era? Era. Era. Sempre gostei mais de carros do que motas, sinceramente. Essa fotografia foi quando o Man Series veio ao Estoril, no último ano. Já foi em 2016 também, se não estou em erro. Se calhar foi das primeiras vezes que eu tive uma acreditação para uma prova internacional. Não tinha trabalho. Acho que é importante referir que fui para criar portfólio, não mais nada. E pronto, foi um bocado o início, digamos. Isto é importante e é uma parte que muitas pessoas têm salientado aqui ao longo dos, acho que esta é a 26ª conversa, em que todos passam um pouco por isso, que é, se por um lado precisam de portfólio para apresentar trabalho, não é? E para conseguir angariar trabalhos. Por outro lado, não têm credenciais porque não têm uma entidade que o suporte, não é? Como é que tu consegues começar... Aliás, a pergunta se coloca de outra forma. Tu tinhas alturas de sete anos e de repente chegas e dizes, olha, apresentas-te e dizes eu quero completamente sem portfólio nenhum porque é importante salientar aqui que há muita gente que passou pelos concertos e, olha, conseguiu credenciais para os concertos, mas lá está, os credenciais conseguem-se através de entidades relacionadas com aquilo, que os concertos e muitos meios de comunicação conseguem essa acreditação. Não é uma acreditação tão complexa de conseguir como as acreditações para as corridas. Te apresentas com 17 anos e dizes... Eu quero... Pois, eu fui um bocado como freelancer e tentei e consegui. Não sei, consegui e pronto, a partir daí depois tornou-se sempre mais fácil. Foi se tornando cada vez mais fácil. Hoje em dia já não tenho dificuldades nisso, mas ao início, se calhar para quem está a começar agora é um grande problema e é sempre complicado, é verdade. Pronto, eu gosto de salientar também aqui que a resiliência e a vontade de querer fazer muitas vezes é o motor, é o motor de arranque para se conseguir entrar numa área ou noutra. Isso sem dúvida, não é? Portanto, essas são as suas primeiras fotos realmente de uma prova de carros e pouco depois entras noutro tipo de provas, não é? Ainda temos aqui algumas imagens. Penso eu que são desse ano ainda, não é? 2016. Essa imagem, atenção, deixem-me só retirar-nos daqui da imagem para compreenderem o tipo de imagem que produzias, o penning, que é uma coisa que é bastante complexa e mais ainda, e aliás, é importante porque muitas das pessoas que nos acompanham aqui nas conversas com gente grande, a maior parte deles normalmente são fotógrafos e um dos objetivos também desse tipo de conversas não é só fomentar a fotografia nos jovens, mostrar um pouco do que é que é a fotografia atualmente em Portugal, mas também um dos objetivos disto é partilhar com outros fotógrafos aquela realidade, portanto, são técnicas que normalmente qualquer fotógrafo sabe o que é que é um penning, se calhar fazer um penning a 250 quilómetros e num circuito onde vocês têm algumas limitações nos lugares onde podem ter acesso, estamos a falar de pennings com teleobjetivas, falamos um pouco disso, pelo que eu sei, tens uma 40028, uma Canon, e para quem conhece, a primeira versão, não é? É pesadinha. É o que torna ainda mais complexo o fazer esse tipo de imagens. Só para nós entendermos um pouco como é que se desenvolve o teu trabalho num circuito, a partir do momento que entras, como é que são? As zonas estão limitadas, estão delimitadas, não estão? Como é que vocês podem movimentar? Ok, é um bocado complexo, mas sim. Normalmente há umas estradinhas de serviço entre onde o público pode estar e a pista, que é onde os fotógrafos podem estar. Às vezes temos vedações, outras vezes não temos vedações, é só os rails, etc. Portanto, depende de pista para pista. Há pistas mais fáceis, com melhores acessos, há pistas com piores acessos. Normalmente hoje em dia há um mapa onde podemos estar e onde não podemos estar. Normalmente existem chamadas redzones, que são algumas mais propícias a haver acidentes, então, que não se pode estar, mas tirando isso, pode estar em qualquer lado. Desde que não esteja na redzone, pode estar em qualquer lado. Dessas áreas de serviço que haja e pronto, é um bocado assim. E vocês depois têm livre acesso e posicionam-se, consoante os vossos próprios critérios em termos de tipo de imagens que pretendem captar. Não há... Pois, não há limitações, é aquilo que cada um quiser. E essas áreas que me falaste dos rails e sem proteção, é o vosso próprio risco? Risco. Normalmente toda a gente temos... Normalmente nós temos seguro profissional, para casos extremos, que é sempre perdido nas acreditações. E pronto, mas sim. Epá, nunca, não conheço grandes casos de fotógrafos que se tenham magoado. Agora, sei de muita gente que já apanhou vários sustos com acidentes, sei. Bendita-se teleobjetivas, não é? Eu costumo dizer que para vocês e para quem vai para a África a fotografar leões, é bom estar com uma 400 ou com uma 600 a uma boa distância. E por fim, temos depois um tipo de fotografia, e acho que tenho na apresentação um pouco mais à frente, onde aí sim já entras pelas boxes adentro, onde já estás propriamente na zona de trabalho das equipas. É, depois já é mais fácil. Uma pessoa já está mais confortável, já está mais habituada também. Já se torna um bocado depois rotina, digamos. Depois, como é que são as primeiras... Lembra-se da primeira vez que entrasse ou tivesse acesso a esse tipo de espaços? Não sei. Eu não sei, eu não conheço a realidade. O pouco que sei é aquilo que vejo na televisão. E pelo que eu vejo, aquilo é frenético, ali cada milésima de segunda conta. E vocês ali têm que se gerir muito bem o estar nesse espaço, não é? Enquanto está a decorrer uma prova. A minha primeira vez não me lembro muito bem. Acredito que tenha sido um bocado estranho. Porque até hoje há provas que é um bocado complicado até para quem está habituado a trabalhar lá. Porque, pá, não podemos atrapalhar mecânicos, não podemos atrapalhar pilotos, não podemos atrapalhar saídas das boxes, não há carros a entrar, carros a sair. Temos de saber trabalhar e tirar as fotografias consoante isso. Não podemos... pá, não podemos mesmo estar a empatar-me a ninguém. E temos de ter, como eu digo, dois olhos à frente, dois olhos atrás, para ver carros a ir. Ou seja, o pituleiro, sinceramente, torna-se bastante mais perigoso do que na pista. E isto tudo é um conhecimento que tu recolhes com a experiência, não é? Nada que... Sim, depois uma pessoa começa a se habituar. Normalmente já se sabe como é que é, como é que as coisas funcionam, ou até, se for preciso, as estratégias das equipas de como é que fazem, como é que gerem os derribles de cimentos, trocas pneus, isto nas corridas de resistência. Já sei a chamada dança, digamos. O que é que vai se passar agora, se troca um piloto. E uma pessoa consegue gerir bem isso. Vamos falar só sobre isso do trocar de pilotos. Isso é importante, porque temos que enquadrar um pouco, e isso falha a minha. Não falamos aqui, mas nós estamos aqui a falar de provas de endurance de 24 horas, não é? Sim, sim. Foi sempre a minha grande paixão, digamos. É a tua paixão. E chegaste logo, rapidamente, a esse tipo de provas. Estás lá 24 horas a fotografar? Estou sim, senhor. Não deixas nem... Só paras mesmo para... Ou mais. São mais do que 24. Porque é aquela parte do backsext que muitas pessoas não veem, que sinceramente é bastante cansativo. Um fim de semana de uma facilmente, eu acordo às oito da manhã de sábado e vou para a cama às quatro da manhã de domingo. A corrida da uma a uma, ou das duas às duas, ou das três às três. Mas antes da corrida começar, já vamos com cinco ou seis horas de trabalho. Depois da corrida acabar, temos mais não sei quantas horas de trabalho. Torna-se sempre assim, à volta das quarenta, quarenta e quatro horas. Ok. Em termos de exigência de publicação de fotografias, tu tens que ir partilhando ao longo da corrida ou é algo que tu podes realmente concluir? Eu estou falando nesse tipo de prova especificamente. Ou é uma coisa que tu faz só, que é shooting, essas quarenta e tal horas e depois é que vais trabalhar a pós-produção desse material e partilhar com os meios, com as agências com que trabalhas? Normalmente vamos sempre editando, porque nós não estamos 24 horas da corrida a fotografar. Nós também precisamos de pausas, vamos, comemos, paramos se calhar uma horinha no Media Center, editamos. Portanto, vamos sempre editando e trabalhando. Normalmente depende depois um bocado com que a agência é com o trabalho. Se temos de enviar mais fotos, menos o género de trabalho. Pronto, depende da agência para a agência, ou mesmo se estou a trabalhar com equipas ou não. Quando nós trabalhamos 24 horas, quando digo 24 horas nós não parámos, por exemplo, quer dizer, já dormi uma hora, por exemplo, um meio, mas não parámos para ir ao hotel dormir uma série de horas e tomar um banho. É flat out. Ok. Essa foi, essa prova que nós estamos aqui a ver foi a segunda prova que tu fizeste fora de Portugal. Foi, às 24 horas de SPA, em Agosto de 16. E ainda assim foi um trabalho que tu fizeste para o portfólio? Foi. Foi mais uma das que eu arrisquei, investi, basicamente. A verdade é essa. Para lá ir, criar um portfólio, criar contactos, que acho que é a mensagem que também se deve transmitir. Portanto, tu tinhas acreditação e a partir daí, despesas? A partir daí. Foi? Uma acreditação foi fazer contactos, ir lá e tentar a minha sorte. Ok. E cobriste tu as despesas de locação, estadia, alimentação? Fizeste? Pois, no final ainda consegui reaver algum dinheiro, não todo, mas o objetivo estava cumprido. Foi fazer contactos. Acho que é o mais importante quando uma pessoa está a começar. Ok. É isso que eu ia te perguntar. Aqui, realmente, nesta área, que é uma área, digamos, mais ou menos fechada, não é? Tu tens que te dar a conhecer, tu tens que fazer o teu network e, no fundo, tu tens que procurar o teu cliente para conseguir, então, fazer com que o ciclo comercial funcione. É isso. É uma área muito fechada. Não vou mentir. É muito complicado entrar. É restrito. E, portanto, para se o fazer, é isto mesmo que se quer. Tem de se tentar a 100% e dedicar-se 100%. Não acho que seja impossível, mas basta ver que em Portugal não há muita gente. Não achas, tu és a prova viva disso. Portanto, isso é certinho que é possível. É preciso, lá está, é preciso investir, é preciso provar também e mostrar que não é acabando uma formação em fotografia que somos aptos a certas áreas, nós vamos ter que fazer um pouco mais do que isso para conseguir fazer parte dessa área ou entrar nessa área. Não são contactos que caem do céu, não... Não é qualquer pessoa que tem portfólio de umas 24 horas de endurance, aqui ou ali até, porque nós temos essas limitações todas de acreditações e, mais uma vez, voltamos a estaca zero, que é sem portfólio não há acreditação, sem acreditação não há portfólio. Portanto, tem que se quebrar esse binómio de alguma forma. Vou passar aqui para uma pergunta. Nós temos aqui o Rui Bandeira, que é um colega fotógrafo, que faz muita fotografia de música, trabalha com muitos músicos e com quem me tenho cruzado a alguns festivais, que nos pergunta, falá se tem seguro de trabalho? Seguro de acidentes, não é? Corrigindo. Pronto. Pergunta se o fizeste cá em Portugal? E se podes falar um pouco sobre isso? Sim, se foi uma seguradora local? Em que modo é que funciona um seguro deste tipo? É um seguro profissional de trabalho. Sinceramente, não consigo dar muitos mais detalhes agora. Tinha de ver agora o que é que eu tenho ali nos papéis. Já criei, na altura comecei a trabalhar. Foi sempre aceito nas acreditações, por isso é que nunca tive problemas. Também nunca percebi do acionar, portanto, estou assim um bocado às cegas, digamos. Foi aquilo que me pediram sempre nas acreditações, foi sempre aquilo que aceitaram, portanto... Ok. Mas é assim, se o senhor Rui precisar de alguma coisa, é só mandar mensagem, por exemplo. É isso que ia dizer. Fazemos assim, Rui, depois, pós-conversa, dás uma olhada e se tiveres alguma informação sucinta, ou seguradora, o que é que ele cobra, o que for. Nem que se coloque depois no comentário do vídeo, na descrição do vídeo, posso colocar então um link de acesso a essa... a informação desse seguro que tenhas, a polis, as cláusulas, ou o que for. E fica aqui. Deixo também, aproveito para deixar as pessoas todas que nos estão a ouvir. Se alguém quiser deixar uma pergunta, não se acanhe, não se avergonhe, porque eu confesso que tenho milho e uma aqui na minha cabeça, mas vamos lá. Isto é o carro de Fórmula 1. Isto, se calhar, pode ser considerado, digamos, a primeira divisão, ou o topo, vamos dizer assim, no que toca a provas desportivas de velocidade, carros, não é? Falamos um pouco sobre a... porque nós estamos aqui a falar, isto foi em 2018. 17. 17. Tu fizesse motos em 2016. 16 e depois já 2017... Em 2017 já estás a fotografar carros de Fórmula 1, mas isto não é uma prova. Não, foi um teste. Foi um teste. Eu tinha um trabalho em Barcelona ao pé do circuito, completamente, digamos, random, não tinha a ver com corridas, tinha a ver contrato de carros privados, basicamente, e eu viajei mais cedo, porque era na semana dos testes de Barcelona, ou seja, mais uma vez cobri as minhas despesas dos dois dias de extra de hotel, digamos, para poder fazer um bocado de Fórmula 1 e criar mais portfólio, já que estava lá. Era só ir um... era uma questão de ir um bocadinho mais cedo. E, opá, tinha aquela curiosidade, acho que toda a gente tem de ver a Fórmula 1. Já conheço. Pronto, mais uma vez, é a tal sorte que muita gente fala aqui, mas é a sorte que se procura porque tu fosses mais cedo, tu fizeste... criaste a oportunidade de estar disponível lá e a tua acreditação permitia-te já fotografar esse tipo de... ou foi graças ao networking que tu tinhas que conseguiste entrar para a pista? Não. Na altura conheci uma pessoa na redação do Auto Hoje, sinceramente. Portanto, eu consegui algumas cartas através do Auto Hoje, na altura, para a ajuda que eu tive. E pronto, isso abriu-me algumas portas para as acreditações serem mais facilitadas. Boa. Portanto, fosse sempre a procura das condições e do networking para poderes entrar nas provas e, posteriormente, no networking para tornar o teu negócio, não é? Ou o lado comercial da coisa a funcionar. Bem, eu falei em perguntas e, rapidamente, tivemos aqui um desbloqueio de pessoas. O João Costa pergunta-nos como foi o teu investimento de lentes? Ok. Eu posso dizer que até há bem pouco tempo, ainda andava com uma 5D Mark II também. Excelente câmera, sinceramente. E não vale. E hoje em dia já vendem mais uso de troques. Investimento de lentes. Eu comecei com uma 7... eu andava a fotografar as motos com uma 7D Mark II, se não estou em erro. E tinha uma 70-200 da Canon. Uma 2.8. A 2.8. sem estabilizador. Ainda é a mesma coisa hoje em dia. 5 anos. Continua impecável, como nova. Tinha uma grande angular, eu lembro-me disso. Tinha uma 50-1.8 da Canon. É a melhor lente para quem está a começar a comprar. É baratinha e é excelente. Dá excelentes resultados. E, pronto, depois, a partir daí, fui evoluindo. Depois fui passando para full frame. Uma máquina full frame, uma crop. Aquele processo um bocado normal. Até que depois já tinha duas full frames. Entretanto, dei o salto para a 400. Para cada esta fotografia já era com a 400. Na altura eu arranjei um bom negócio e tentei investir para a 400 porque, sinceramente, a 70-200 limita-te um bocado se queres começar a trabalhar profissionalmente neste ramo. É preciso uma tela. E, pronto, sinceramente, agora já nem compro material há cerca de um ano. Tenho mantido simplesmente o material. Eu acho que a pergunta aqui... Há uma pergunta a seguir do João Costa também. Como encontraste o PEC necessário para o teu trabalho? Já vamos falar disso. Agora, acho que a pergunta do João Costa era mais do tipo... Ok, estás a financiar as tuas viagens? A criação do teu portfólio? A brincar, querendo ou não, uma 70-200 não é uma lenta de 500€? Não há. Portanto, tu te fizesse aqui um investimento inicial de algum valor? Fiz. Estive a ajuda dos meus pais com uma condição, literalmente, que isto é... Já que eu não ia gastar o dinheiro na faculdade ou tirar um curso superior, porque eu não acabei por não passar à frente a faculdade, o dinheiro que seria, se calhar, para tirar o curso da faculdade, eu investi na fotografia e tentei isto a 100%. Foi uma boa condição. O João Costa confirma, é exatamente era isso que ele queria saber. É. E o Rubem Fernandes pergunta-nos como foi a tua estreia na Fórmula 1. Rubem, vamos com calma, já lá vamos que eu também tenho essa pergunta. Porque não foi ainda aqui a estreia. E atenção, também destacar que, e isto acho que se calhar um pouco do meu lado como leigo, quando eu vi aqui imagens de Fórmula 1, na minha cabeça era, pá, atingiste o topo. E tu me dissesse, não, mas o que eu gosto é a endurance. E isso eu consegui logo a seguir as motos. Portanto, tu tinhas, em 2016 ainda, já estavas a fotografar o tipo de provas que tu gostavas. Ainda numa ótica de fazer portfólio, a semelhança dessas imagens de Fórmula 1, mas já estavas a conseguir criar a tua rede de contactos e pouco a pouco ir entrando neste mundo, não é? Porque hoje em dia, só para termos aqui uma ideia de escala, o ano passado fizesse mais ou menos quantas viagens? Tens uma noção? Eu uso, existe uma opção no Flight Radar que eu uso para calcular os voos. Eu acho que tinha feito cerca de 40 e qualquer coisa voos. Então estamos a falar de 40 e tal fim de semanas. Não, porque aquilo que conta voos internacionais dos Estados Unidos, etc, são 4. Ah, ok. Já percebi. Mas mesmo assim, dá se calhar 20 fins de semana de corrida por ano, se calhar mais uns trabalhos tenho aqui e ali. Mesmo 20 fins de semana de corrida é muito por ano. Apesar de não aparecer, é muito. Em dezembro já não há corridas, ou novembro. Portanto, estamos a falar de 20 fins de semana entre março e abril e até outubro e novembro. Ok. Aliás, foi engraçado, nós estivemos a falar para preparar esta entrevista no sábado, não é? E quando demos por ela, vimos que estávamos os dois em Bruxelas, tu estavas a fazer uma prova. O que é bom sinal, significa que é mais uma área que retomou e já retomou algumas semanas, não é? E muito bem, temos aqui mais algumas imagens. Ok, temos aqui muitas perguntas. Temos aqui o Luís Tim a perguntar. Boas noites, João. Qual é a imagem que mais impacto provocou em ti ao vê-la no ecrã do PC? Aquela que até a ti próprio te deixou impressionado. Se é que já aconteceu. Um abraço, Luís Timóteo. É pá, perguntas difíceis. Pá, eu vou ter de usar aquela frase que toda a gente usa que é, a melhor foto ainda está para vir. Exatamente, sim. Contudo... Vou ter como esquivar. É, bem esquivado, mas agora sim, aconselho, atenção, eu estou aqui a seguir cronologicamente as imagens na tua carreira, mas aconselho as pessoas que passem também pelo... Eu vou só dar aqui uma passadinha pelo browser e vermos aqui então o website. E vocês vão ver aqui uma série de imagens e eu confesso que não eram imagens que eu fosse passando 4 ou 5 e de repente uma me impactasse. Portanto, vê-se aqui também, a meu ver, uma grande evolução em termos de enquadramento e em termos de posicionamento também. Vê-se que tu fosse ganhando ao longo desse tempo, e corrija-me se achares que eu estou errado, mas eu vi que tu fosse ganhando uma forma de um distanciamento e ângulos. Por exemplo, aqui vemos claramente o ângulo que estás perpendicular aos carros, enquanto que as primeiras imagens que nós vemos, tu os apanhas muito em panning, muito em curva e muito perpendiculares a ti e não frontais. Ui, peraí, deixa-me só passar-te aqui, desculpa, para aqui, é que estava sem áudio ali no browser, ok. Eu acho que isso é muito o início de qualquer pessoa que começa a gostar de tirar fotos a carros. Acho que passa muito por isso. Acho que quando se começa a entrar na área e a trabalhar profissionalmente é que se consegue começar a abrir horizontes e a ter de fazer coisas diferentes. Porque quando se está a fotografar mais de forma amadora, digamos, só para nós, pronto, não temos de entregar fotos, não temos de entregar um x-trabalho. Passa muito por essas fotos, digamos, mais básicas, que é sempre o início da fotografia de exportar de móvel, que é os pannings e as fotos mais... E não só, e também tem a ver porque tu em paralelo também estás a entrar na fotografia, tu não vinhas numa carreira de uma década ou de cinco anos, tu estavas a evoluir rapidamente também, porque há uma evolução muito rápida no início, não é? E nós temos uma tendência, e eu também falo pelo menos pela minha evolução no início, a querer aproximar-me ao máximo, aquela máxima de quanto mais próximo, melhor. E pouco a pouco é que tu começas a perceber, espera aí, essa imagem vai ter muito mais impacto. Se eu te ver os rivais, o estado da pista, se dá para realmente perceber se está a chover ou não. Então há uma coisa que acho que muita gente deve invejar das suas provas, e também, mais uma vez, se calhar, vou dar aqui, deixa-me ver se aqui mais para frente, um salto no site novamente, que é esta prova das 24 horas tem uma coisa maravilhosa para mim, que é apanhas noite, apanhas dia, apanhas golden hour duas vezes, o que te dá uma riqueza que, por exemplo, a Fórmula 1 acaba por ser sempre naquele período, não é? Domingo de manhã, e que tira essa beleza que tu consegues brincar com, deixa-me ver se em conta aqui, mais imagens, com várias temperaturas de cor, com várias luzes e com luz noturna, e aquelas longas exposições de fase que já vimos uma bocado. Pois, daí a minha paixão das corridas mais de endurance do que de Fórmula 1. A Fórmula 1 tem o seu glamour, digamos, acho que é a palavra correta, é o pináculo do desporto motorizado, mas para mim eu gosto de uma boa prova de endurance, umas boas 24 horas, várias condições para fotografar, sempre tudo muito imprevisto, depois aliado ao cansaço e, epá, é, acho que é um ambiente espetacular. Ah sim, há uma maior riqueza do que é que se pode fotografar, tanto em termos de conteúdo como em termos de condições técnicas do dia, de iluminação. Temos aqui mais uma pergunta, Filipe Costa aqui, atualmente fotografas com que corpo de máquina e backup? É assim, eu quero só deixar aqui uma ressalva, que é, normalmente o conversa com gente grande não é para falar de equipamento, nem de distâncias focais, nem de estudo, mas eu percebo que, nesse caso em particular, nós estamos aqui a falar de, de um desporto de velocidade, de, aqui um, de uma distância, de umas condições que, e isto fica ao teu critério, se quiseres partilhar muito bem, é, portanto, deixo-te a pergunta sobre o que é que, o que é que, como é que fotografas em termos de corpo e de backup? Ah, sim, não tenho qualquer problema, não tenho a responder, tenho duas um DX, a primeira versão, a antiga, sinceramente, até posso, acho que partilhar, porque já experimentei a Marco 2, e, e, gosto muito da minha primeira, e pronto, acho que, acho que é isso. Portanto, DSLR e Mirrorless, já tiveste a possibilidade de testar? Achas, porque, é assim, aqui a máxima que se coloca muitas vezes no Mirrorless versus DSLR, é a velocidade de resposta, e quando falamos aqui em grandes velocidades, já acho que tiveste a possibilidade de experimentar, qual é o teu feedback? Já, já, eu não queria entrar em muito, também não quero entrar muito em termos técnicos, acho, acho que não é o objetivo, mas, durante o mês, eu tive a oportunidade de testar a marca Sony, A9 e A7, se qualquer coisa está bem, e todas as lentes, basicamente, tinha tudo à minha disposição, mesmo a 402.8 da Sony, eu experimentei-a, acho que o focus, o autofocus é magnífico, aquilo do, de conseguir ir buscar o olho e tudo, pá, é extraordinário, o ISO também é extraordinário, agora, eu ainda não consigo habituar a live view, mesmo para a fotografia de penning é muito complexo, não consigo. Deveria ser mais fácil, supostamente, para toda a gente diz, mas... O espelho ainda é a tua ferramenta da eleição. Eu acho que, eu noto algum delay, não sei, alguma coisa ali que não bate certo, a meu ver, a minha opinião. Ok. Portanto, DSLR, assim será. Temos aqui outra pergunta engraçada. Para ti, quem é o fotógrafo, entre aspas, não é, de desporto, tirando a tua pessoa? Tens alguma referência no desporto que queiras mencionar? Eu tenho muitos, portanto, eu acho que é injusto, se calhar, mencionar um ou dois, mas há tantos fotógrafos de suporte autorizados muito bons, na Fórmula 1, tudo o que é Getty, da minha agência de XPB, sei lá, Darren Heath é bastante também conhecido, Vladimir, pá, mas eu conheço uma série deles, eu trabalho muito com eles, portanto, eu admiro os todos, sinceramente. É muito ingrato, não é, estar a nomear alguém. Estar a nomear um ao outro, quando eu trabalho com eles todos, e todos são magníficos, cada um ouço da maneira. Vocês, normalmente, numa prova desse tipo, quantos fotógrafos, normalmente, podem, costumam estar a circular numa prova desse tipo? Há muitos, há muitos. Não sei qual é que é o limite de acreditações, mas, sei lá, eu diria às vezes 200, se for preciso, 100, 200 fotógrafos numa prova, se calhar mais jornalistas e tudo. É muita gente, sim. As pessoas não têm noção daqui, mas tu, para além de ter-se de posicionar, tu estás ali e tu és mais um de 200, não é? O que significa que você também tem que ir dando espaço, dando lugar a este e aquele. Nós orientamos todos, e tu há espaço para todos, como se costuma dizer. Todos nos orientamos bem. Muito bem. Vamos continuar, então, aqui pelas imagens. Cada vez começo do... Daquele conjunto de imagens que fosse enviando, cada vez mais eu começo também a perceber nas tuas imagens que deixam de ser tanto só 100% pista, e tu começas a encontrar o teu espaço dentro das boxes. Tu podes continuar, espera aí, já falo. Muito bem. Já posso, passo-te a palavra. Como é que isto acontece? Acontece naturalmente? Eles se aceitam? Por causa daquela coisa toda que nós falamos no início, é muita coisa acontecer, és mais um alimento, querendo ou não. Está ali. Como é que funciona? Esta fotografia exclusiva foi num teste aqui no exterior, foi um teste privado, portanto não há quase ninguém, é simples. Mas a curiosidade desta fotografia é que me lembrei agora, por acaso eu quando te enviei nem me lembrei disso, o piloto em questão, na foto, acho que é o Russell, George Russell. Isto foi nos testes de GP3, portanto, na altura, agora já não há, mas era GP3, Fórmula 2, Fórmula 1. Atualmente ele é piloto de Fórmula 1 também na Williams, portanto. É engraçado ter uma fotografia dele nos fóruns, mas quando ele estava a começar eu também. É porque depois há essa questão também, uma coisa é a notícia imediata, outra coisa é que estás a construir um legado sobre a história do desporto motorizado, não é? Porque vão subindo, não é? Foi engraçado que ele subiu e eu também, pronto, subimos os dois. Exatamente. Essas imagens, tu estás ligado a uma agência, portanto é possível serem adquiridas amanhã por uma editora, se quiser fazer um livro sobre ele, esse material, como é que funciona no teu mercado esse tipo de trabalho? São encomendas em que se estão compradas e são adquiridos os direitos das imagens ou tu passas a tê-las disponíveis numa Getty ou numa agência? Eu não, porque eu normalmente só, eu trabalho com agências, portanto é trabalho freelancer, não tenho contratos com ninguém. Eu gosto de um bocado trabalhar, tenho este método um bocado de trabalho, tenho boa relação com várias agências, portanto se for preciso na Fórmula 1 como em outras áreas, portanto é um bocado, quando é preciso eu vou e o meu calendário ao longo do ano vai ser construindo, eu diria, quase mês a mês. Ok. Não, não sei. Temos aqui o Diogo Silva, não sei se conhece, a dizer olá. Atualmente, para a Alemanha Series, estão as credenciais limitadas a 60 fotógrafos, mídia, para a informação vossa. Geralmente não há grande limitação de fotógrafos. É possível e já é muito bom, porque eu na Fórmula 1 até agora, está tudo limitado a 25 fotógrafos, portanto se metermos as 4 agências principais, está cheio. E o Le Mans, acho que o Le Mans este fim de semana, vai ser este fim de semana, eu este ano não vou, está a 50, se não estou em erro, ou deveria ser 50 fotógrafos. Portanto, já deixarem 60 no LMS, acho que é bom, acho que estamos a progredir, progredir com um certo acalmo. Sim, tem que haver aqui alguma prudência. Não, tem que ter cuidado. Essa foi da minha primeira vez a uma, também, 2017. E é esse o tipo de imagem que estávamos a comentar há bocado, que não se consegue em uma prova de Fórmula 1? Não. De todos. E agora, temos aqui uma imagem, falamos um pouco sobre essa imagem, porque acho que vale a pena. Tem vários pormenores que são uma delícia. Ah, é. O mais curioso dessa fotografia foi eu só ter descoberto no Media Center, que é a que estava no telemóvel, mas basicamente a Jackie Chan, que é a equipa na fotografia, ganhou a classe LMP2 em uma em 2017. Eu estava designado para fazer os festejos desta equipa, tinha de fazer o vencedor da classe LMP2. e pronto, eu estava lá a fotografar do wide-angle, na altura ainda andava com uma lentezinha mais mediocre, digamos. Portanto, eu acho que a foto tem algum grau ainda. pronto, era de disparar os festejos. E depois é que reparei que estava em videochamada com o patrão da equipa, digamos, que é o Jackie Chan. que não estava presente, e depois por trás temos uma bandeira da China. Há aqui vários elementos nesta fotografia. Eu era o Sport ao meu lado, com a câmera da TV, andámos aliás tu, os dois. Faz parte. Faz parte. Temos aqui uma pessoa, o Luís Simóteo, talvez a perguntar, se você acessa a pista nas provas de Fórmula 1, tem de ser feito a pé ou pode usar uma scooter? Acho que é tudo a pé, não é? Tudo a pé. Há shuttles, funcionam muito bem, sinceramente. Estamos no pinaco, digamos. Mais uma vez, o Amor da Fórmula 1 não ia deixar os fotógrafos andarem a pé. Há grandes acessos. Está tudo muito bem pensado, muito bem estudado. Não há falta de meios, digamos. Portanto. Mas não há cutters, não há nada. Muito bem. Aqui, isto é do outro lado do Atlântico, não é? É. Foi a primeira prova lá fora. Fora. Fora da Europa, sim. Tinha 18 na altura. Foi em 2017. Essa ainda. Mas já tinha feito os 18, tinha acabado de fazer os 18. Foi no Texas, Circuito das Américas, foi fazer as 24 Horas de Sirius, que é um campeonato que organiza com cadeias de resistência. Estava a trabalhar com uma agência que trabalhava consequentemente com uma equipa e pronto. Fui lá fazer essa prova. Então, às vezes, fico um pouco a pensar nesse tipo de imagem. Mais uma vez, eu reforço daquilo portfólio que eu vi e do que eu investiguei um pouco. Cada vez vejo mais o lado pista. Cada vez o enquadramento mais aberto. E também muito isto, que é o tipo de imagens que... Pronto, eu sou um fotógrafo de pessoas, portanto, a mim toca-me particularmente. Porque tu apanhas realmente. E aqui vê-se um pouco do peso, entre aspas, do que é que é uma prova dessas em termos de esforço. E do olhar, do foco dos pilotos, do cansaço. E agora, vamos quebrar para algo completamente diferente. E eu tento sempre aqui puxar um pouco pelo lado B, eu chamo-lo assim de fotógrafo, não é? Porque se calhar os que já te conhecem, que estão aqui a ver-nos hoje, conhecem o teu trabalho associado às pistas e padóxos e, enfim, aquela coisa toda. Mas temos aqui uma coisa completamente fora do normal ou daquilo em que és conhecido. Estava habituado, sim. Vai-nos contando, que eu vou passando aqui algumas imagens. O que é que é esta prova? Eu recebi uma proposta última da CAR. Não para fotografar a prova em si, mas para estar lá. Ia só estar... só te ia fazer padóxos. Mas estava presente, eu aceitei. Acho que ia ser uma viagem interessante. Eu não tive muito tempo a pensar, era assim ou não. Portanto, eu decidi arriscar. Acho que, mesmo que não fosse na área que eu estava habituado, acho que não se pode dizer que não uma viagem destas. Porque não sei quando é que teria, por exemplo, a oportunidade de lá voltar. Eu disse que sim, fui. As fotos que estamos a ver é a do backstage da minha viagem, digamos. Portanto, na altura da CAR tinha passado pelo Peru, pela Bolívia e pela Argentina. Aqui temos o avião em que, em duas das deslocações entre bivuques, que é o padóxos, usámos. Um avião militar na Bolívia. E pronto, é algum do backstage, digamos, da minha aventura. Portanto, salientar aqui que não é só a Fórmula 1 que tem glamour. O Dakar também transporta as pessoas com aviões militares. Achei piada isso. Tens imagens lindíssimas aqui. Salar de Uni. Quais são as principais diferenças que tu sentiste enquanto prova automobilística de uma prova dessas e uma prova de pista? Por exemplo, vamos começar pela tecnologia, não é? Tu tens muito mais tecnologia, muito mais engenheiros, muito mais formas em termos de mecânica do que, por exemplo, numa prova desse tipo, não é? O Dakar é um bocado um misto de tudo. Porque hoje em dia as equipas oficiais da frente, como a Peugeot, etc., aquilo funciona quase como uma corrida sprint. Está tudo já muito bem pensado. O backstage da equipa, há muito dinheiro envolvido. Portanto, é diferente. Mas depois existem aqueles que vão, com o objetivo de vida deles, a ir ao Dakar. Juntam dinheiro e patrocínios. E existe até uma classe que é os Originals by Motul, que são os motards que têm um caminhão de assistência que dá para os 20 ou 30 inscritos, por exemplo, com uma caixinha de ferramentas e que lhes leva à tenda e eles estão por conta deles. São os que param as motas, no final do dia, tratam-se tudo da vida deles, estão como se fosse por conta deles. Ou seja, é um misto. Para alguns é muito desgastante. Por exemplo, se calhar, com uma equipa como a Peugeot, os pilotos da Peugeot, fazem 6 horas a conduzir, vão para a autocaravana, qualquer coisa. Descansam e é relaxado. Mas há outros que é sempre sem dormir. Portanto, há vários níveis aqui, não é, nessa prova. Muito bem. Estamos aqui muitas pessoas a dar-te os parabéns. Aqui o Tiago Pires, deves conhecer certamente. Está a dizer que o André Lavadinho não podia ter escolhido o melhor fotógrafo por essa função. Temos o Daniel Gouban, grande João, melhor fotógrafo português. É um grande amigo meu. O Diogo Silva. O Diogo Silva. Olha, estou com o áudio aberto aí. O áudio aberto. Esteja o computador com o áudio ligado? Estou, estou. Estava a ouvir-me em eco. E o Diogo Silva diz exatamente, isto, o Diogo foi no âmbito daquela conversa de número de fotógrafos por prova, a dizer exatamente, este ano está muito complicado pensar sempre na saúde de todos os presentes. Porque isto, querendo ou não, é uma realidade e temos preparado para falar um pouquinho mais para frente do que é que é, qual foi o impacto do Covid e como é que se sente. Mas, falamos mais para frente, temos uma imagem boa para falarmos um pouco sobre isto. Voltando às provas, então, em circuito, o que é que nós temos aqui à nossa frente agora? Ok, acho que isto foi, este ano tinha sido o início da reviravolta, se calhar, na minha carreira. É o ano que eu posso, se calhar, dizer que me tornei fotógrafo profissional. Tive ao final de um ano, digamos, uma faturação que já poderia, se calhar, começar a viver disto bem. Ou seja, pronto, é o ano em que me considero que comecei mais a sério. As imagens que estamos a ver foi do teste para o Mundial de Resistência. Eu me tornei fotógrafo, trabalhei com a agência, que é a agência oficial de organização. E pronto, não era bem um contrato, mas tinha um acordo para fazer as corridas todas da época. Portanto, isto aqui era o teste. Foi mais ou menos em março, abril de 2000 e... Agora até me está a falhar. 18, 2018. E pronto, a partir daí fiz as corridas todas do Mundial até há pouco. Portanto, rebobinando ao início da nossa conversa, começas a fotografar motos em 2016 e em 2018. Tens um contrato para cobertura desta prova. No Mundial de Resistência. A nível Mundial, exatamente. Muito bem, temos aqui o Tiago Pires a perguntar-nos como é a vida, entre aspas, de um fotógrafo no Dakar. Bem, o trabalho que tu fizesse no Dakar não foi bem um trabalho de fotógrafo de prova, não é? Não estive no terreno. Portanto, isto até pode parecer estranho, mas foi boa a vida, sinceramente. Eu trabalhava ao final do dia apenas. Portanto, era acordar de manhã, tomar um pequeno almoço, e era autocarro ou então de avião até o padoque a seguir. Chegávamos, depende das distâncias. Se chegássemos às três da tarde, eu ficava sem fazer nada, ia almoçar, relaxava, um bocadinho. No final, trabalhava, depois dormia, mas pronto. Tive, houve, tanto tive viagens de autocarro de duas ou três horas entre os padoques, como tive uma de, foram 12 horas de autocarro, outras horas de autocarro. Foi mesmo muito. Pois, é duro o sonho, porque querendo ou não, só a deslocação de um ponto a outro é uma coisa que tem um desgaste enorme, não é? Sim, sim, sim. Os altos carros eram bons, tinham cama para dormir e tudo, portanto. Não, não foi duro. Posso dizer que a vida de quem faz as especiais todas é mesmo muito dura e, sinceramente, por mais que as imagens sejam excelentes, não sei se algum dia gostaria de estar naquela posição. Posso-vos dizer que é mesmo bastante mal. É duro e não sai. No fundo, também já conseguiste e o teu objetivo enquanto... Dizer fotógrafo é um pouco limitador, mas enquanto amante do desporto, o endurance é aquilo que tu gostas. Muito bem, e agora vamos aqui para mais uma série e passo-te a palavra. Primeiro é a prova de Fórmula 1 oficial. Portanto. O ano passado. O ano passado, 2019, não é? Portanto, voltado aqui ao Ruben Fernandes, que nos tinha perguntado como foi a tua estreia na Fórmula 1. Foi muito boa. Tive a recomendação de um colega meu, que já conhecia o meu trabalho, eu gostava muito do meu trabalho, já tínhamos estado juntos há algum tempo, que é bastante conhecido, que é o Jamie Price. Ele é que deu o meu contacto, porque eles precisavam na altura de mais um. E pronto, eu fui e fiz ainda três corridas no ano passado. Este ano estou a fazer menos, mas é por uma questão de contratos, não comigo, mas da agência em si. E pronto, acho que não é preciso dizer muito mais o que é que estou a fazer menos. E o ano passado ainda fiz três grandes prémios. Fiz Itália, fiz Monza, pronto, Monza e Suzuka. Isto só foi falado em agosto, em agosto de setembro. Portanto, também não havia tempo para fazer muito mais. Era para fazer o de Singapura, mas também já tinha outro compromisso, não consegui. Era um grande prémio, eu gostava muito de fazer. E pronto, foi tudo muito rápido. Eu recebi a proposta. Estava em Inglaterra e era sábado e era para marcar os voos, para voarmos na quarta ou na quinta logo a seguir. É também salientar aqui que também tens conflito de agendas nessa área, não é? Sim, é verdade. Normalmente eu consigo sempre ter duas provas por mês, talvez às vezes três, mas que às vezes há conflitos. Temos aqui várias pessoas, João Costa, Tiago Pires, a perguntar, João, vai estar em Portimão? Tiago Pires, MotoGP e Fórmula 1 em Portimão, vai lá estar? Não. Com muita pena tua, não é? Muita gente pensava que, como é o meu grande prémio de Portimão, eu gostava muito, eu tentei. Sinceramente eu tentei ainda meter lá a ver se ia, mas lá está. E eu trabalho, somos sógrados profissionais, não é por ser o meu grande prémio que eu agora vou. A agência não vai precisar de mim nessa prova. Eu, entretanto, tenho uma prova em SPA nesse fim de semana também, que vai ser do TCR, que é o que eu agora ando a fazer mais, que é o TCR Europa. E que é no mesmo fim de semana que os 24 horas de SPA, portanto, sou capaz de ficar lá há mais que fazer 24 horas. E vou perder a Fórmula em Portimão. Gostava muito de lá estar, sinceramente. Ao mesmo tempo, não me sinto triste por faltar, porque vou fazer 24 horas de SPA. Que é aquilo que tu gostas, não é? A Fórmula em Portimão, perca a Fórmula em Portimão, tem 24 horas de SPA, portanto, não fico todo triste. Moto VP, lá está, eu fiz as motas, a minha carreira começou nas motas, mas eu nunca fui muito fã de motas. Ou, quer dizer, nunca liguei assim tanto a motas. Portanto, também não vou. Nem tenho contato, sinceramente. Pode-se dizer que a tua entrada nas motas foi uma forma de chegar às pistas, de começar, não é? A tua carreira nesta área, para então chegares aos carros, não é? Só quero salientar aqui um pouco, e principalmente porque estamos a ser ouvidos por fotógrafos, que é muito bom quando junta a paixão com a profissão, mas no fim do dia nós temos que salientar aqui que somos profissionais, não é? E que dependemos de uma estrutura, dependemos de uma agência, dependemos de uma série de meios, e que é uma questão que se colocou até num capítulo com a Rita Carmo, que fotografa música há décadas, e há uma tendência muito de associar o nosso trabalho a, de repente, vamos fotografar uma banda, que gostamos muito, vamos ser tão profissionais como se estivéssemos a fotografar uma banda que não é a nossa praia, porque no fim do dia nós somos ali fotógrafos e ali temos que desempenhar um papel, seja de comunicação, seja de, enfim, do tipo de cliente que tivermos e dar o nosso melhor no trabalho. Obviamente que dá um sabor especial e acho que se calhar para ti o ideal mesmo era, a ver as 24 horas do autódromo de Estoril, então isso já era um 3 em 1 para ti, não? Não era mal, não era mal, mas eu... As 24 horas cá atualmente, como o Man, o Spa, são características também pela pista onde são realizadas, portanto não diria-se tanto isso. Acho que são conjuntos perfeitos, sinceramente. provas como eu fiz com o Mad Nürburgring, que é a maior pista do mundo, é uma coisa magnífica, Spa pela pista em si, pelo tipo de carros, é outra coisa, igualmente magnífica, o meio alemão é preciso das apresentações, cada uma tem um... A sua mística. Muito bem, tenho aqui mais algumas imagens da Fórmula 1. Outra coisa que eu gostava de salientar também nesta evolução realmente tem a ver com o... A nível cromático as tuas fotografias ganharam e a nível de contraste dão-me muito mais tridimensionalidade, dão-me muito mais aquela sensação de velocidade, mas acho que já falamos, aliás foi engraçado, e é muito engraçado, quando eu estou em Skype ou a falar com as pessoas e estamos a rever o portfólio para colocar aqui, nós temos sempre aquela tendência, não é, a pôr a mão na testa, a dizer como é que eu fazia isto, mas é assim, é um processo, não é? É isso? Pá, isso que é agora eu olho para as minhas fotos e muitas delas nem gosto, há uns tempos atrás, mas foi isso que me trouxe até aqui, portanto, acho que não se deve ter assim tanta, digamos, vergonha do trabalho que se fez, mas foi graças a ele que estamos onde estamos hoje. Sim, e é natural também que estamos constantemente insatisfeitos com o nosso resultado, não é? Porque quando aspirávamos uma coisa, normalmente, acho eu, e pelo menos acontece-me a mim, eu atinjo aquele patamar, aquele objetivo, sem dar por isso, mas o meu objetivo já passou a ser outro. Já passou a ser outro. Estamos constantemente nesta... Sempre a procurar mais. Sempre numa luta pessoal. E agora sim, vamos aqui a uma imagem que eu lembro-me que deu muitas voltas, não é? E, força, deixo-te falar sobre ela. Mas eu disse que só queria destacar uma coisa, que é para fecharmos até essa entrevista e falarmos sobre um ponto muito importante, que é aquela máscara ali. Como é que têm sido as provas pós-Covid? Como é que tu sentes? Que mudanças houve? O que é que impactou de forma positiva, de forma negativa, nas provas em circuito? É estranho dizer que há positivos, mas há um ou outro, apesar de tudo. Sinto-me muito mais segura a nível do nosso equipamento. Normalmente nós estamos sempre um bocado com medo. Numa prova de forma 1 há não sei quantas mil pessoas. Normalmente há... Depende dos circuitos, mas circuitos como Barcelona, Monza, há sempre roubos e coisas desse género. É sempre um bocado estressante isso tudo. Sem fãs, o Media Center, o Paddock, tornou-se um ambiente seguro. Só está lá pessoas a trabalhar profissionalmente. Isso, sinceramente, achei que foi uma melhoria. Como é óbvio, uma melhoria entre parênteses, porque não é uma coisa que se possa ter, não é? Agora, as fotos perderam algum encanto? Também, porque não há fãs... As bancadas não estão cheias, não há as pessoas aos gritos, não há autógrafos, não há nada disso. O nosso trabalho ficou também bastante requisito. Por exemplo, na Fórmula 1 não tenho... Não há muito para fazer, além das sessões de treinos e qualificações e corrida, porque já não há os fãs, não há... O reto está a me faltar. Não há várias fãs de lojas de merchandising... Não há toda aquela mística, não é? A volta da prova. É simplesmente corridas à porta fechada, pronto. É os trabalhadores lá, quem está a trabalhar profissionalmente, e é só isso. E vocês, por exemplo, têm que estar a fotografar de máscara? Temos. Temos todo. Mesmo na pista, se estivermos sozinhos, temos que estar sempre de máscara. Porque são provas da FIA e... Se um dia há algum caso de Covid, por exemplo, digamos, e se há vídeos de alguém sem máscara, mesmo que esteja na pista, vai sempre dar uma má imagem, porque não houve os cuidados dos comentários. Portanto, eles querem sempre ter toda a gente de máscara, se aparecer vídeos, qualquer coisa, sempre toda a gente de máscara, sempre cuidado máximo. Querem mostrar que estão a fazer todos os possíveis para conseguir realizar corridas seguras e pronto, é isso. É um bocado chato, mas é hábito. Eu acho que é um bocado o hábito e é aquilo que tem de ser. Fazer algum esforço, senão... E tu sentes que, para ti próprio, enquanto fotógrafo... Ok, isto teve um impacto no negócio, claramente, não é? Porque vocês, neste momento, acreditam que são destacados menos fotógrafos para fazer a cobertura de uma prova, mas tirando esse aspecto e tirando o aspecto, pronto, já falaste muito bem, todas aquelas áreas que há interação entre público e pilotos, merchandising, zonas... Porque há muitas zonas de interação. Então, a ti, a nível, enquanto fotógrafo, sentes uma diferença em termos técnicos? Já falando assim, tu pegas a tua câmera e pões-te a fotografar em pista, sentiste alguma diferença em relação a isso? Ou para ti é mais ou menos o mesmo? Não. Só agora não há aquelas fotografias, se calhar já ensinamos um backdrop, digamos, um fundo com fãs, e já não há, as bandeiras, tudo isso já não há, as fotografias ficaram um bocado mais pobres, nesse sentido, já não temos que fazer essas fotografias, é carros, é um bocado... Ficotécnico. É, ficamos muito por ali, pronto, e não há acesso às boxes agora. Era isso, essa é outra pergunta que eu ia fazer-te, porque assim, o infectar, e qualquer um, porque hoje em dia não somos passíveis de ser infectados, como podemos estar neste momento a infectar e estar assintomáticos e não ser? Uma coisa intencional, mas estamos a falar de muito dinheiro envolvido, não é? E ter uma equipe. Sim, agora toda a gente tem que fazer testes ao Covid, na Fórmula 1 já sempre fizeram desde o início da temporada, chegamos à pista, fazíamos o teste, eles fazem testes de 3 em 3 dias, agora acho que passou a ser de 5 em 5 dias, portanto a cada 5 dias tínhamos de ir fazendo um teste, portanto torna-se um bocado seguro, toda a gente que está no paddock tem teste feito, não entra sem teste, se dá negativo entrou, e há além disso, foram criadas bolhas, digamos, ou seja, existe um fotógrafo nas garagens das equipas, cada equipa, por exemplo, a equipa pode ter 70 pessoas de staff na parte das boxes na garagem, e desse staff pode incluir um fotógrafo, e esse fotógrafo tem de denomir os mesmos hotéis das equipas, ou seja, esse fotógrafo é um membro de equipa autêntico e não tem acesso à pista, depois estamos nós lá com acesso à pista e ao Media Center, ou seja, são dois, como se fossem dois espaços fechados em que não há, existe interação, ou tenta-se manter o mínimo de interação. Ok, portanto, se algum fotógrafo alocado a uma equipa for infectado por essa equipa, não ocorre o risco de infectar outras equipas ou de infectar outros fotógrafos de pista e alastrar assim o vírus. Sim, sim, até porque cada equipa só pode andar à frente da sua garagem, entre as motorhomes da sua garagem e a garagem, não pode haver, ou seja, têm de andar em formas paralelas e não podem andar perpendicular ao paddock. Sim, sim, é mesmo limitar ao máximo. Temos aqui mais uma pergunta do Rui Bandeira, mas os roubos não podem ser feitos pelo público porque eles não têm acesso ao Media Center, não é? Não, errado. É que, sim, aqui o conceito de Media Center num festival é um pouco diferente do vosso, não é? É que geralmente esse tipo de roubos são feitos por quem está dentro do Media Center, infelizmente. Não sabe. Eu acho que são realidades diferentes a de um festival e a realidade, mas falem-nos um pouco da realidade de uma prova. Eu posso falar de Monza, que é bastante conhecido para nós fotógrafos, é sempre muito complicado. Já houve, não sei, é da segurança que tem de ter, tem de ser através de pessoas internamente. São Paulo, sinceramente eu nunca queria fazer nenhuma prova em São Paulo, tem esse problema porque a pista é colada à favela. Faziam buracos e tudo, tinham já buracos feitos para entrar lá dentro durante a noite. É assustador, é assustador. Em Monza partiam vidros dos carros, em Barcelona partiam vidros dos carros, tentavam tudo. E mesmo no Media Center eles conseguem às vezes entrar pessoas de fora, à noite, de alguma forma entram. Pois, acho que a principal diferença a destacar aqui é que tu quando vais para uma prova, normalmente tu tens qualificações, imaginemos um sábado de manhã e tens qualificações e tens a prova um domingo, não é? E isso significa que o teu equipamento normalmente permanece no Media Center esse fim de semana todo. Sim, e depois nós temos o nosso espaço na secretária, mas temos o computador e as outras lentes todas, por exemplo, não usamos naquela sessão em cima da mesa, não temos qualquer proteção a não ser a segurança à porta. Ou seja, digamos que torna-se tudo muito fácil se houver ali alguma falha na segurança. E é importante salientar mais uma vez, infelizmente, que as óticas que se utilizam, as teles que se utilizam normalmente nesse tipo de prova, não são baratas. Quando eu digo não são baratas, não estou a falar de 2 mil euros. São valores ainda mais altos e é delicado, porque querendo ou não, aqui e só para concluirmos essa questão técnica, tu és contratado pelas agências, faz o teu trabalho, mas o que eles contratam é o fotógrafo, as câmaras, as lentes, tu és como se fosse um freelancer com o teu equipamento. O equipamento é pago por mim, é assistido por mim, se acontecer alguma coisa é responsabilidade minha e pode tornar as coisas muito complicadas. E eu falo disto porque, felizmente, nunca me aconteceu a mim, mas tenho muitos casos de colegas meus que aconteceu. Portanto, eu sei daquilo que eu estou a falar. É um assunto que vamos bater na mesa, que é delicado e que não queremos, infelizmente, que aconteça. Muito bem, estamos aqui na reta final. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se tiver, aproveitem este momento. Se não, vamos fechar. Não sei se quer deixar aqui alguma mensagem. Mais uma vez, reforço, o objetivo de criar esse tipo de conversas foram realmente mostrar às pessoas fora do mundo da fotografia que a fotografia não é toda por igual, que nós temos fotógrafos alocados às mais diversas áreas, desde a moda, concertos, retrato, publicidade ou o que for, corridas, neste caso, e que têm nuances completamente diferentes na forma de trabalhar, no tipo de equipamento até. Outra das questões que se colocou aqui também é passar essa informação junto dos colegas também, justamente para mostrar o que é que são outras realidades, porque é interessante, e também para aquelas pessoas que estejam a estudar fotografia, que pensem em fazer disto carreira e tentar sacarem daqui, pelo menos, uma dica que os ajude, porque não tem a ver coberturas, tempos, posições e equipamentos. Qual seria a dica que tu deixarias para um jovem que estivesse agora a acabar o seu curso de fotografia? Eu passei um bocado o meu curso à frente. Eu a tirei-me de cabeça, a ver se dava ou não. Infelizmente o meu curso até me deu algumas dificuldades, apesar de tudo. Eu acho que se querem mesmo, acho que se procuram mesmo isto, têm de tentar com tudo. Também não vou mentir que têm de ser bons, já têm de ter algum talento natural. Acho que é como tudo. Uma pessoa não vira de um dia para a noite um fotógrafo de excelência, digamos. E tem de ter um bocado de olho. E acho que é isso, é esforçarem-se ao máximo, não desistirem. Não vos vou mentir, não é fácil. Eu conheço imensos fotógrafos, pronto, acho que é importante referir. Tenho imensos fotógrafos, conheço imensos fotógrafos. Ou, neste caso, poderiam ser fotógrafos profissionais e fazer disto de vida com fotografias excelentes. E simplesmente não são, não conseguiram. E têm agora outros trabalhos. E eu, até me dá às vezes um bocado pena, porque podiam ser tão bons, melhores que eu, até. Alguns até portugueses. E pronto. E se calhar não tiveram as mesmas oportunidades também que eu. Ou não... Ou não as procuraram. Ou não as procuraram, mas... É sempre, é um mundo muito complicado. Portanto. Sim, eu concordo contigo e quero só reforçar aquela questão em que hoje em dia, ser fotógrafo não chega só a componente técnica. Pode ser um excelente fotógrafo, mas se tu não tens a componente de marketing, ou de comunicação, ou faz o networking. Portanto, não pensem que um trabalho de um João é, se tem uma prova das nove ao meio-dia, é das nove ao meio-dia. Tu provavelmente no dia anterior no hotel estás a fazer um trabalho. O networking é fundamental, como também procurar novas formas de comunicar aquilo que... Também tens esse desafio, não é? Tu vês o trabalho dos teus colegas, tu procuras sempre formas de tentar mostrar algo novo, não é? Até, se calhar, para completar então o que eu estava a dizer, que acho que faz sentido, até eu conheço conheço fotógrafos ou vejo fotógrafos a fazerem um trabalho, digamos, isto parece ser um bocado mal dizer isto, mas mal, um trabalho mal, mas o marketing deles é bom. Hoje em dia o marketing é tudo, o marketing vende. e ainda no outro dia tive uma conversa com um fotógrafo bastante famoso também sobre isso, que mais importante do que tirar é um curso de fotografia se calhar era tirar um curso de marketing, porque se vocês conseguirem aprender as técnicas por vocês, hoje em dia o YouTube tem montes de vídeos, vocês com prática acho que se conseguem desenvolver, se tiverem um curso de marketing se calhar conseguem vingar melhor do que um jovem com curso de fotografia. Bem, eu subscrevo e acho que já nem vale a pena falar mais sobre isso. Bem, apareceram aqui duas perguntas. Rubem Fernandes pergunta ainda tens objetivos no futuro próximo? Eu vou tentar enquadrar porque às vezes o português escrito é complexo. Eu acho que objetivos tem todos, mas eu acho que aqui o objetivo provavelmente enquadrando na nossa conversa é o Endurance era o teu objetivo de provas que querias chegar lá, não é? E chegaste, conquistaste isto. Há mais algum tipo de prova, algum tipo, não sei, alguma coisa que seja agora o teu novo objetivo? Acho que já cheguei, já fiz um bocado de tudo, já cheguei à Fórmula 1 que se calhar seria o topo para muitos, não é um meio todo fácil de entrar, até o Endurance é muito mais fácil. Já fiz o Endurance, já fiz Fórmula 1, claro que ainda tenho provas de Endurance por fazer que eu adorava, uma é as 12 horas da Austrália e as 24 horas da Eitona, são duas que ainda estão na minha lista por fazer, mas é mais do mesmo, no sentido que já fiz 24 horas de alemã, etc. Portanto, eu acho que agora é manter, é melhorar, se calhar, ver que tenta haver coisas novas, mas é tudo muito à base disto, não há muito mais top objetivos no futuro, acho que conquistei aquilo que eu queria e agora, enquanto gostar daquilo que faço é manter. Sim, basicamente realmente é isso, já conseguiste os skills, já tens os contactos, agora essas provas são de surgir naturalmente quando houver oportunidade, quando a agência precisar, porque já tens provas dadas de que estás perfeitamente preparado para fazê-las, tanto como outras que já fizeste do mesmo calibre. Temos aqui o Diogo Silva a perguntar, qual é o teu ponto de vista em relação ao desporto motorizado em Portugal? É uma pergunta também tríquica, porque tem que haver um enquadramento, é sobre o desporto em si ou sobre a fotografia do desporto? Eu quero acreditar que é sobre o desporto em si, o desporto em si. Ok, acho que não é um meio, lá está, eu dei o salto logo para as provas internacionais, acho que a nível de fotografia, pronto, se calhar não era bem a pergunta, mas a nível de fotografia não é um bom meio, acho que a fotografia de desporto motorizado em Portugal não resulta, se calhar conheço uma agência ou duas que sobrevivem disso, mas é isso e mal às vezes dá, digamos que não há dinheiro, não dá. Agora, como desporto de situação, acho que a situação atual não é assim tão má e sinceramente agora até com o Covid até melhorou, porque vamos receber MotoGP, Mundial de Superbikes, é verdade que há quem diga que a Fórmula 1 se calhar não se vai manter em Portugal foi só devido ao Covid, sobre isso também não sei mais detalhes, poderão ficar por cá é o que eu sei, a possibilidade disso, era bom, sinceramente, e pronto, e vamos ver, mas acho que com o Covid agora vamos receber muito boas provas até ao final do ano. Exatamente, vamos ter agora, penso eu que é em setembro, temos os Superbikes aqui no Estoril, não é? É o Mundial de Endurança acho eu de motos, depois a Outubro há de vir a Fórmula 1 e depois é o MotoGP. É o MotoGP e pelo meio é o Mundial de Superbikes no Estoril e alguns pelo meio que eu não lembro bem da data. Sim. Pergunta só para acabar, isso já é uma pergunta que foge um pouco ao âmbito da fotografia, Autódromo do Estoril, tu achas que tem condições para levar uma volta e voltar a ser o que já foi? Não. Com todo o respeito, não. Dando a minha opinião pessoal, acho que temos de esquecer um bocado disso. O Autódromo do Estoril foi épico, foi claro que marcou muita gente, mas temos agora o Autódromo do Portimão, que tem todas as condições para receber grandes provas do Mundial. Esqueço um bocado a ideia do ah, devia vir ao Estoril, não sei o quê. O Estoril foi bom, temos agora uma pista de topo mundial, Portimão, se calhar as pessoas nem sonham aquilo que Portimão é falado lá fora como uma pista de topo e com as competições do que recebe. Apesar de ser muito usada para testes, está sempre marcada para testes. E acho que o Estoril está bom como está, acho que se calhar podia receber mais umas provas, se calhar melhorarem um bocadinho as condições de paddock, que estão um bocado degradadas, como é óbvio, mas acho que nunca se vai conseguir muito mais que isso, até pela zona nem que está. E acho que isso sempre foi um grande problema debatido e tudo, porque estamos numa zona residencial, sempre houve, já se quis fazer obras, etc, etc, nunca se conseguiu fazer muito mais, mas temos, apesar de tudo, temos recebido algumas provas, recebemos o European Norman Cities, recebemos o GT Open durante algum tempo, recebemos o V2V que é uma competição de endurança francesa, portanto, apesar de tudo, tem havido umas corridinhas no exterior interessantes, e agora até o Mundial de Superbikes vamos receber, portanto, acho que está bom como está, acho que está bem dividido, acho que Portimão agora é o novo topo a nível português, e é isso. Tenho aqui mais uma pergunta, e na perspectiva dele, que eu não sei de que é que nós estávamos a falar na altura, ou se o dele é de ti, o que achará que é mais difícil na carreira de fotógrafo? Ah, segundo a tua perspectiva, o que é que é o mais difícil da carreira de fotógrafo? Se calhar pensando na comunicação, nas viagens, no marketing pessoal, no lugar e a cliente, o que é que na tua área é a manter-te eu acho que é manter-te lá em cima, pelo menos na minha opinião e naquilo que eu faço, que é, eu sou freelancer, portanto, eu se baixo os braços e não luto diariamente para conseguir fazer mais provas, vou um bocado ao fundo, porque isto é uma guerra, literalmente, e não podemos baixar os braços, não nos podemos encostar à parede, temos de tentar, temos de estar lá sempre, senão, começamos a ficar um bocado para trás, digamos, portanto, é uma luta diária, apesar de ser frio. Mas isto vai casar um pouco com o que eu disse ao longo desta conversa para os que estão a começar na fotografia, é que ser médio já não chega, porque estamos num mercado global e fotógrafos hoje em dia cada vez há mais, não é? Cada vez há mais meios a aprender fotografia, o que significa que já ser só médio ou bom não chega para vingar em qualquer área, convém procurar uma fasquia mais elevada. Eu uso como exemplo, isto não é um trabalho em que uma pessoa entra, ganha um ordenado por mês e tem um contrato e pronto, e entra às nove e sai às seis. E se não fizer provas, recebo zero ao final do mês. E se não fizer as provas, não estás a mostrar o teu trabalho e não estão a ver o teu trabalho e assim por diante. Muito bem. João, quero agradecer-te por teres aceito o desafio de VK. Foi uma conversa que eu adorei, que eu tenho gostado de todas. Esta é uma daquelas áreas, porque há muitas áreas que nós temos a possibilidade de experimentar, não é? Acho que todo mundo um pouco já experimentou ou fazer um... ou trabalhar num casamento ou num festival ou nisto ou naquilo. e não, e uma prova em pista é uma coisa que eu pouco que eu testei uma objetiva aqui no Cabo da Roca para testar uma lenta Fuji e confesso que aí eu me percebi que não se chega lá com três cliques e duas tardes a brincar. É uma coisa que é bastante técnica e nem sequer trabalhar com velocidades às quais tu estás habituado a trabalhar. Portanto, parabéns pelo trabalho que tens feito e, mais uma vez, muito obrigado por estar-vos aqui. Obrigado. E por conversar-vos abertamente sobre esses temas. Eu, infelizmente, vou dizer às pessoas que não vou poder anunciar agora o próximo convidado. É uma coisa que está a ser agora negociada a lista dos próximos convidados, mas que em breve irei fazer. Só toda essa conversa que normalmente eu faço durante a apresentação e como não tenho vídeo para apresentar o próximo convidado, vamos ficar então já por aqui nessa conversa. João, o segundo, eu vou só despedir-me e já voltamos então a umas últimas palavras. Muito obrigado e até já e um abraço. Como disse, muito obrigado a todos. Em breve irei anunciar os próximos convidados do Conversa com Gente Grande. Estejam atentos. e... E aí